Vou lá usar mais um daqueles galões, né, que eu sempre tô ganhando, tô tirando aqui a parte do meu molde, eu já fiz, ó, essa reloquite no galão branco, mas o modelo lá da cesta que eu fiz, é bem diferente desse aqui. Você vai, esse aqui é pra quem não sabe, gente, fazer o desenho, tipo, eu não sei fazer o desenho, alguns desenhos eu consigo, mas nem todos, aí você vem com o lápis normal, o grafite, aí você vem fazendo aqui e por baixo, né, assim com o carbono vai ficar o desenho. Essa reloquite, ela não é um desenho difícil de fazer, não, é só vir alinhando o risco pra ficar bonitinho, e a gente vai aproveitando todos os galões que temos pra poder fazer vazinhos e plantar e não jogar no lixo. Muita gente gosta de planta, então, é uma ideia boa pra gente fazer, ó, a nossa reloquite. Aí, pra fazer a parte de baixo, que essa cesta vai ser bem baixinha, eu sempre tô, gente, criando ideias aqui... Pra gente fazer, né, algum projeto e aproveitar essas embalagens. Acho que essa altura aqui tá bom pra gente fazer esse contorno aqui. E aí, gente, ó, diminuir os corações, não ia ficar muito pequeno espaço pra colocar o adubo. E diminuir aqui os coraçõezinhos. Não vou cobrir hoje a minha reloquite não, viu? Mas, vai dar certo. Aí, eu vou tirar aqui esses coraçõezinhos. É o modelo lá do molde. Ó, você vai tirando o modelinho que é o coração. Cada cantinho desse, eu fiz três. Três coraçõezinhos. Pra combinar, né, com a reloquite. Eu venho aqui... Esse furinho do meu, eu faço depois, ó. Aí, você tira. Todos eles. Vem que ficou o furo, ó. Ó, depois que tiro todos os coraçõezinhos, aí, a gente vem aqui, ó. Tá borrando aqui, ó. Por isso que eu passo o preto, né? Por cima. Por causa que... Borra bem facinho. Mas, como eu vou passar ele por dentro, eu não quis fazer... Dois gastos. Deixa eu escutando barulhinho aí. É o meu cachorro com osso. Embaixo da mesa. Aí, você vem aqui. E vai fazendo esses cortezinhos, ó. Vai separando. Esse aqui tem que ser primeiro, porque corta lá a reloquite. Porque é o menor. Pra gente ter apoio. A garrafa ainda tá durinha pra gente fazer isso. Vai fazendo. É como se fosse pequenas ondinhas. E a garrafa vai começando a amolecer. E você vai ter que ir procurando... Apoio... Pra dar certo. Aí, vai sobrar bastante da garrafa. Mas, vocês sabem que eu sempre aproveito o resto da embalagem. Eu até gosto de fazer projetos... Onde eu uso bastante a embalagem, né? E não desperdiço nada. Mas, às vezes, a gente tem que modificar alguma coisa, né? Ó, eu vou finalizar até chegar aqui na relo. Cheguei aqui na relo. Aí, eu vou vir aqui, ó. A gente pode deixar esses cabelinhos do nariz dela. Mas, eu não vou deixar, não. Eu vou tirar. Depois, eu faço de um jeito diferente. Você vai tirando aqui. Pode cortar essa parte com a tesoura também. Como vocês estão vendo, ó. Vai sobrar bastante da embalagem. Ó, vem muito mesmo, né? E a gente vai ter que fazer alguma coisa pra aproveitar depois. Dá pra fazer muita coisa, tá, gente? Ó, eu vou limpar aqui. Pra gente passar ela pra dentro. E aqui, eu já limpei, ó. Não limpa a boneca, né? Pra você poder tá vendo. Aí, é só fazer... O contorno dela. Tem que fazer com calma. Pra ficar bem feitinho. A parte... Dos detalhes é um pouquinho mais difícil. Mas, você bota... Conta a qualidade... Aí, dá certo. Ó, tô aqui fazendo, ó. Bem aqui, tem um laço. Tá? Tá. Tchau. 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 Ó, eu já cobri, né? Agora, o lacinho, se você quiser, você cobre também ele de vermelho. Ou então, você cobre com outro pedaço de embalagem vermelha, faz um lacinho e coloca aqui. Eu tô usando a caneta, mas também eu uso bastante também pra fazer essa ideia. O lacinho é o esmalte, né? Aqueles mais baratinhos também, porque economiza, né? Canetinha. O esmalte, ele rende mais do que a caneta pra gente fazer detalhes. A gente vai fazendo aqui, ó. E o coração, eu acho que eu vou colocar o esmalte, porque mais quantidade. Esmalte vermelho e esmalte amarelo. Tem que deixar deitado pra secar, ó. Pezinho. Passei aqui também o vermelho, ó. Tá pronto o nosso projeto. Lembrando a vocês, gente, que essa parte aqui eu tiro aqui assim, ó, pra guardar, só a tira pra aproveitar. Porque se você for guardar assim, vai ocupar espaço, né? Então, eu já tiro essa tira que eu vou precisar. Essa tampa aí eu coloco na reciclagem, não. Eu junto, né? Essa parte aqui que eu não vou usar, eu boto na reciclagem. Olha só, gente. Tá aí o nosso projeto de hoje, tá? Ficou bem interessante, vaso baixinho. E serve pra gente colocar, gente, coisas também, né? Ser como um porta-treco, não abaixa ser vazinho. Você usa como você quiser. Eu sempre gosto de plantar. Mas você usa aí do jeito que você achar melhor. Lembrando a você que o canal é de reciclagem, é que eu ensino você a aproveitar a embalagem e reciclar. Então, ativa o sininho aí e se inscreve no canal, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. Tchau, tchau.